Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Apenas cinco famílias controlam metade dos principais veículos de mídia no Brasil. Mas o debate sobre a democratização dos meios de comunicação tem sido distorcido pelo candidato da extrema-direita Jair Bolsonaro, afirma Miguel Stedley, da direção nacional do MST. Em tempos de autoritarismo, em tempos de ódio e de muita mentira vendida como pós-verdade, de fake news é mentira, né? Não tem outra explicação. Então, quanto mais forte for o nosso sistema de comunicação, mais forte é a nossa democracia para proteger a sociedade desse tipo de ataque autoritário ou mentiroso. Ana Cláudia Mielke, coordenadora do coletivo Intervozes e secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, alerta que a concentração da mídia limita a pluralidade de ideias e traz prejuízos aos brasileiros. Os riscos são inúmeros e a gente viu o que aconteceu no Brasil nos últimos três anos. O discurso único, a narrativa seletiva sobre os processos de corrupção que estavam dentro da Lava Jato, os vazamentos seletivos de áudio, a mídia funcionando como mobilizadora da sociedade nos atos e manifestações pró-impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Nunca foi tão fácil espalhar uma informação em poucos minutos. Já parou para pensar quantas vezes, só hoje, você apertou esse botãozinho aí, o do compartilhar. Não demorou muito para as grandes empresas perceberem que podia nascer um negócio dali e desenvolveram um sistema que manda milhões de mensagens automaticamente. Kik Mobile e a Calls e SMS Market são algumas das agências que oferecem esse tipo de serviço. A campanha do Bolsonaro, ela articulou uma série de empresários e financiadores externos e internos para poder fazer o levantamento dos números de telefones, muitas vezes dos perfis das pessoas no Facebook. Aí elas pegaram isso, organizaram tematicamente, organizaram por região, organizaram por tipo até de comportamento na rede, fizeram o que a gente chama de micro-targeting. E aí isso foi distribuído. A legislação eleitoral proíbe a compra de base de dados de terceiros e só permite o uso das listas de números de apoiadores do próprio candidato, cedidos de forma voluntária. Eles fizeram inúmeras replicações que já estavam preparadas, que não partiram só dos filhos do Bolsonaro, do comitê central da campanha deles. Ali você não vai pegar quase nada. Você tem um conjunto de pessoas que na lei eleitoral é ilegal, financiando essas plataformas de disparo sincronizado e também voltado a grupos específicos, a pessoas específicas que replicam. Na nota, o WhatsApp afirma que está investigando empresas que infringem os termos de uso da plataforma, assim como as que o jornal Folha de São Paulo denunciou ontem, por fazerem parte de um esquema de envio de mensagens em massa contra o candidato do PT, Fernando Haddad. Na reportagem, o jornal afirmou que empresários pagavam até 12 milhões de reais por esse serviço. Afirmou ainda que esses empresários já se preparavam para uma grande operação para a reta final do segundo turno. A prática é ilegal, pois se trata de doação de campanha por empresas, vedada pela legislação eleitoral e não declarada. O WhatsApp afirma também que já bloqueou diversas contas de divulgação maciça que estavam ligadas a essas empresas. Além das citadas pela Folha, o WhatsApp diz que não comenta quantas empresas já foram notificadas, nem os seus nomes. Na nota, o WhatsApp diz ainda que já baniu centenas de milhares de contas durante o período eleitoral de forma proativa, ou seja, por iniciativa própria. A empresa afirma que isso foi possível porque dispõe de tecnologia de ponta, capaz de detectar contas com um comportamento anormal, como, por exemplo, espalhar desinformação ou mensagens não solicitadas pelos usuários, o chamado spam. O jornal Folha de São Paulo citou as empresas Quick Mobile, Yakovs, Croc Services e SMS Market como sendo aquelas que estariam vendendo o impulsionamento em massa de mensagens contra o PT e seu candidato. E Luciano Hang, dono da Havan, como sendo um dos empresários que financiaram tal atividade. O jornal não exibiu documentos nem mencionou relatos de testemunhas. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br